Parabipa Maria Gasolina Gosta de dar um olezinho Dar uma abastecida Maria Gasolina Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Bom gente, vou fazer hoje o dia inteiro Rapaziada, em relação ao meu som Enfim, eu vou pôr mais som Vem acompanhando comigo, vai ser muito da hora o meu dia Beleza? Pra começar rapaziada Eu tirei o meu novo que tava na porta Só sobrando esse daqui, já tirei a frentinha também Tirei a pirâmide traseira O que que tava acontecendo? A pirâmide de 800 Tava mandando energia a mais pros falantes E tava queimando Já foi 869 mil, velho Resolvi mandar ela arrumar, o cara acabou trocando dois canais de voz Tá ligado? Os dois canais de voz Tava mandando energia a mais e queimando os alto-falantes Então eu mandei arrumar, vou buscar hoje Aquele alto-falante ali, ele tinha queimado Por causa da potência Então eu mandei ele arrumar também, vai trocar Vai trocar o alto-falante assim em si, tá ligado? Vai pro carcaça nova, tudo direitinho Vai ficar top filé, tá ligado? Comprei mais dois alto-falantes de 650 Mais dois menores, aquele Spiner novo É muito da hora, muito pica E eu vou ver se eu também compro mais um Twitter pra pôr nas portas também Então, velho, o somzinho vai ficar agora bem daorinha Fiquem comigo aí, que agora vou passar pra dentro E tem aquele arroz de estômago, né rapaziada? Porque tô com fome, velho Acabei de sair do trampo, levei meu irmão ali também Só vamo Acabei pregando aqui, ó O corte da câmera aqui Se vocês fizerem vídeo assim, tá ligado? Tipo assim, ó Trai a câmera aqui Gravando meu rolê no dia a dia Então vocês comentarem aí Vai ser bem da hora, velho Dois falantes de 600 650 no real Top, mano, ó Topzera Dois meios de uso, velho Muito top Comprei do meu primo, mano Vocês aqui que nem vai instalar, mano Eu sou um cara preto aqui também Eu só não instalei ele Porque não tem espaço Bom, rapaziada Agora eu tô partindo lá Pra buscar o alto-falante recondicionado, mano Agora vamo lá, rapaz O alto-falante foi 40 reais, velho Só teve que trocar a bobina Então, realmente ficou bem barato Porque aquele alto-falante vai 300 reais o par, né? Acabou de passar a Range Rover rosa, velho Da Mary Kay, mano Nossa, velho Muito louco aquele carro, velho Quem tem coragem de fazer isso com um carro desse É porque tem dinheiro, hein, velho Ih, a cagada é ganhar um carro desse, né? Bom, gente Consegui pegar a pirâmide, velho Me cobrou até carinho Mas vamo ver se agora dá tudo certo, né? Ele mandou conferir pra ver se não tem nenhum Tio mascando Como esse fio assim, tá ligado? Pra ver se não tá nenhum mascando Que pode dar curto de novo E dar o mesmo problema, né? Vamo tomar cuidado com isso Na hora da instalação Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo E vai ser top É, bichinho aí, ó De 800, simplesona Tô tocando tudo firmes, rapaziada Não tá precisando de bateria Então, tá tranquilo por enquanto Agora, bora lá no carro lá do alto-falante, rapaziada Vê se a gente pega o alto-falante Paga lá o monarismo, tá ligado? Vê se vai ficar bom Então, só bora Bom, gente Mais uma vez deu tudo certo Consegui me pegar o alto-falante Tá prontinho Tá top O cara testou lá na hora Só não deu pra mim gravar Porque eu não levei a câmera, rapaziada Foi bem rapidinho Então, mano O palantinho tá top Como se estivesse novo, tá ligado? Trocou a bobina Trocou tudo direitinho Esse aqui é de 500 E os que eu tenho lá em casa A gente tem 150 Mesmo assim Esse daqui Toca muito Toca muito mesmo Agora, eu vou fazer o seguinte Vou partir lá pra casa Dá uma descansadinha Pelo menos uns 15 minutinhos E partir novamente Vê o dentista É, bom, rapaziada Aqui, ó Eu tinha a restinha logo aqui, ó E acabou descampolindo Na primeira semana Que eu tive Com a parede embaixo Que ainda não deu uma acostumada E acabou quebrando Vamos partir pra lá Pra ver se ela Dá um jeito de dizer pra mim Na parte de emergência Então tamo junto, né, rapaziada Quando eu estiver lá Eu volto com vocês Acabamos de chegar aqui em casa Velho, agora Bora colocar essa bagunça Colocar essa bagunça Lá pra dentro, né, mano A mãe provavelmente Deve estar dormindo, cara Dormindo Na hora dessa Agora só vou esperar O horário E agora eu tenho que ir lá No dentista, hein Saí de lá 3 horas Dia 3 e 11 Cheguei em casa Fiquei 5 minutos em casa Tem que sair de novo Se não for assim A gente não sobrevive, né Bom, rapaziada Agora bora pro dentista, né, velho O que a gente tem pra hoje Eu tô pra lá e pra cá hoje Mas... Mas já corre, né, rapaziada Se a gente não fizer A gente não vai pra frente Bora lá fazer esse sacrifício Esse sacrifício De ir lá no dentista Porque eu não gosto de dentista Nem a pau, velho Quem nunca sofreu Com aquela maquininha No seu dente Mas hoje eu acho Que eu vou demorar menos Eu acho que é só pra amar Essa questão do aparelho mesmo Cortar o fiozinho, tá ligado Depois de lá A gente volta pra cá de novo Descansa mais 5 minutos Bora lá buscar meu irmão Beleza, rapaziada? Então só segue com o vídeo Bom, rapaziada Acabei de sair aqui do dentista E foi o seguinte Demorou meia hora pra ser atendido E demorou um segundo tempo Dentro da clínica Foi o seguinte Ela só cortou isso aqui Pegou um alicate e cortou Se fosse simples assim Eu mesmo pegava alicate E nem cada cortava, né Mas foi bom pelo seguinte fato, rapaziada Que eu ganhei esse biz aqui Falando simplesmente o quê? Ela falou Se você me mandar sem contato Você vai ganhar o biz E se você me mandar mais sem Você ganha 10 cupons Pra ganhar aquele fone JBL Rapaziada Eu tô com 780 contatos Senta se eu não enviei muito Enviei 300 contatos Ganhei 20 cupons E um biz desse Vé, eu vou voltar aqui Vou fazer de novo, mano Sempre que eu tenho promoção assim Então é bem da hora Ganhar alguns presentinhos Ah, finalmente em casa, rapaziada Finalmente Já comi fone é tudo, ó Bom, gente Depois de Começando Engordar 30 quilos Bora sair de novo Porque é assim, né Chega em casa Descansa 10 minutos E sai de novo Chega de santo Correria 24 horas Mas é assim que a gente vai vivendo, né Agora só vamos lá buscar meu irmão na escola, velho Que ele tava meio passando mal novamente Vamos lá buscar um pouquinho mais cedo, né Porque tadinho O menino não merece ficar passando mal desse jeito, né Bom, rapaziada Eu não tô gravando o vídeo com som e tal Eu falei pra vocês porque, né Ainda não montei Eu vou ligar pro cara Pra ver se ele consegue vir aqui em casa hoje Ou amanhã Eu vou gravar tudo pra vocês A montagem do som Tudo direitinho Tentar postar final de semana esse vídeo pra vocês Beleza? Falando nisso, rapaziada Passa no primeiro link aí da descrição O canal do meu parceiro O Ingrossivo Os miseráveis O cara é muito firmeza Muita gente boa Tá me divulgando Me ajudando Tô fazendo ação deles Então vai lá dar uma passadinha Fala que veio por mim Daquele jeito Naquele pique, né Rapaziada Então só bora lá Que nós já passa azar O gol vem rebaixado, ó É, rapaziada Tem um carrinho rico aqui, mano Esse sol aqui tá lavando comigo, ó Só que é perigoso, rapaziada Que a gente não sentiu o sol na cara Quebrou solta a conta Tendo aqui na escolinha Olha quem que eu encontro de novo Está me davando, ó É, rapaziada Isso não se impressione Que o pessoal É, rapaziada Não se impressione Ah, rapaziada Ah, rapaziada É! Eu vou pensar que eu não gostei Eu vou pensar que eu não gostei Chegamos em casa rapaz, agora a missão é acordar meu irmão Acordou Vamos, vamos embora É rapaziada, preciso tentar dar um trato na bichinha Aqui, olha a situação É, suja, suja, suja E o pior é que é só aqui, o resto está limpo O resto ela está limpa Por incrível que pareça, não sei porquê, ela só suja atrás Gente, olha a gambiarra que eu estou fazendo aqui para assistir Netflix Não sei se ela dá para enxergar muito Comprei esse aparelhinho aqui na internet, rapaziada Porque ela faz a televisão virar um celular E basicamente eu conectei o mouse aqui que eu tinha baratinho aqui Bom rapaziada, basicamente eu assisto Netflix por aqui com esse aparelhinho É muito bom Tem com o controlinho todo Está me imitando, né? Bom rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece, deixa o seu like Compartilhe com sua avó, seu tio, sua tia Com papacai, com periquito Esse vídeo vai que eles gostam, né? Não sei se eles gostam Então tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal, rapaziada Para quem não for inscrito Espero que eu vou esperar vocês Tem um segundinho aqui, ó Para você se inscrever Aquele botãozinho vermelho aqui, ó Então tamo junto Ativa o sininho Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!